Olá Antigo Mobilistas, mais uma vez Marese Júnior apresentando um vídeo aqui no canal Classic Car Brasil pra vocês. Quem tá com saudade de mim aí, é isso aí galera, vamos gravar um vídeo pra vocês aí. Tava a correria que a gente não conseguia nem gravar os vídeos, porque a gente tava finalizando alguns carros aqui, dando manutenção em cima. E como é que fala? Atento pra não cometer erro e acabamos não tendo tempo de gravar. Mas hoje tenho tempo, estou gravando dois vídeos que sairão no canal. O primeiro vídeo é desse Monza. Quem lembra do Monza 1990 da dona Catarina? É isso aí pessoal. Pra quem não lembra, vou contar a história um pouco pra vocês do Monza. Então, bora deixar o like, comenta dizendo o que você está achando nossos vídeos. E principalmente se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho pra receber as notificações do canal Classic Car Brasil. Bora lá dar uma olhadinha nesse Monza belíssimo aqui pra vocês verem como é que ele ficou. Olha aí pessoal, Monza Classic SE 1990. É cor cinza. Galera, esse carro aqui, muita gente tava perguntando nos comentários do canal. E o Monza da dona Catarina? E o Monza 90 que você resgatou? E o Monza automático? E o Monza isso? E o Monza aquilo? Tá aqui galera, 99, 95% pronto. Sempre tem alguma coisinha pra fazer ainda, né? Vou mostrar pra vocês, contar um pouco da história, contar um pouco do perreco que eu passei. Primeiro, resgatei esse carro aqui da dona Catarina. Pra quem não viu, vou deixar fixado no comentário aqui o vídeo do resgate. Eu comprei de uma senhora, ela era praticamente o único dono, ela pegou de uma parente dela da família, em 95 esse carro. Esse carro é 90. Se eu não me engano era irmã dela, prima, alguma coisa assim, eu não lembro a história direito. Mas vocês podem ver lá que ela conta no canal, tá? E aí, ela ficou com o carro no nome do marido dela, o marido dela faleceu, Antônio, o nome dele. Isso aí tá tudo documentado ali dentro do carro. E ele faleceu, foi passado pra ela. A filha dela ficou um tempo com o carro, depois voltou pra ela. Então ficou sempre na mesma família, é um carro de uma família só. E praticamente de uma dona só a vida toda, que tá com a dona Catarina desde 95 aí, tá? Galera, esse carro, quando eu peguei ele, ele tinha alguns defeitos na pintura. Amassado, ralado, queimado. Por quê? A dona Catarina, ela era uma senhora de, se eu não me engano, 80 e tantos anos. Ela já tá bem, bem assim, debilitada. E ela usava o Monza porque era automático ainda. E aí, ela tinha bastante ralado. E eu optei por repintar por fora o carro. Fiz uma repintura externa do carro. E mandei pra uma pessoa em Londrina. Essa pessoa me enrolou, me abandonou. Não é o meu funilheiro atual. Só me ferrou. E eu busquei o Monza lá esses dias. Tava lá até hoje. Há uns 2, 3 meses atrás. Eu busquei. Trouxe pra cá. Levei no meu funilheiro. A gente retocou algumas coisinhas que estavam ruins. E acabei montando aqui na loja o carro por esses dias, tá? Então, finalizei o carro eu mesmo porque a gente fica na mão. Vocês acham que eu não sofro, né? Sofro, galera. É foda. Então, é. O rapaz lá de Londrina, lá, pegou o carro, recebeu, não fez o carro. E é isso aí. Deixou a desejar. Quem sabe quem é. Não vou falar o nome, mas o pessoal que me conhece aí, que sabe que eu tava mandando o carro pra ele lá. Tá aí, ó. Não fez e ficou lá 2, 3 anos guardado lá. Tava até já em estado assim, tipo, abandonado, porque ele já não ia mais na oficina. A oficina já tinha entregado o barracão e tava lá dentro do barracão atrapalhando outra pessoa. Enfim, isso aí é passado. Eu não tenho interesse em fazer serviço mais com a pessoa e também não tenho interesse de denigrir a imagem dela. Só tô falando pra vocês que eu também passo por isso aí, tá? Quatro rodas com quatro pneus zerados, Dunlop, tá? Então, temos quatro pneus Dunlop zero aí no carro. Falta até, etiquetadinho. Revisado a suspensão, revisado o freio, revitalizado por baixo, foi lavado, foi só lavado, pincelado assim, tipo, os lugarzinhos. Gabaritado à frente, coloquei faróis GMR-Tab, pisca GMR-Tab, milha-cibié, tá? Faróis GMR-Tab, pisca-cibié, GMR-Tab. Então, fiz um gabarito aí nos faróis, deixei tudo zerado conforme tem que ser. Tudo funciona nesse carro, retrovisores, vidros. As lanternas, pessoal, tem duas lanternas com dois apliques provisórios aqui. As lanternas deles eram quebradas. Eu tenho vários jogos de lanternas por causa dos outros monzas. Então, mandei revitalizar as lanternas e não ficaram prontas ainda. Eu tenho quatro jogos de lanternas zerados. Coloquei essas aqui pra eu ir usando o carro, tá funcionando a operante. Elas não tão tão feias assim, tem uns trincadinhos, umas coisinhas, mas tão boas. E até eu ir usar o carro. Mantive a placa da época do carro, ó, de 93, 1993, ó. Quem lembra, 666, final da placa, Apucarana, ó. Mantive a placa porque a gente ia de Apucarana, então pode deixar a mesma placa. Isso eu acho legal. É... Mostrar mais o que pra vocês, pessoal. Vamos mostrar por dentro? Por dentro eu fiz só uma limpezinha de leve. Ainda vou levar pra uma revitalização. Limpar bem esses bancos. Mas ainda tá bonito, pessoal, ó. Tá vendo? Teto original. O banco da frente eu tive que trocar as duas faixinhas externas. Porém, eu peguei um banco que eu tinha de um Onza lá, Classique Doador. E ranquei a faixa dele. Pra não ficar tão diferente. Mas mesmo assim ainda ficou diferente, galera. Se eu tivesse colocado nova aqui, ia ficar mais preto ainda, galera. Aqui no vídeo dá pra ver mais. Pessoalmente não é tão descarado assim, né? Galera, olha aí esse painel desse carro. Que legal, galera. Aqui não tinha rádio. A frentinha era a GM que tava aqui, pessoal. Esse carro é 90, então tem computador de bordo já desse aqui. Digitalzinho. Não é só relógio de hora, é computador de bordo, né? Tá aqui, ó. Tem até um manualzinho lá, ó. É, galera, esse carro aqui é automático. Funciona porque é um relógio esse câmbio. Eu coloquei esse radinho Alpine gelinho que eu tinha aqui. Eu vou colocar um Bluetooth nele pra eu usar. Esse carro aqui, pessoal, a minha intenção é ficar usando ele, viu? Vamos olhar, você vai ver. Ah, eu queria usar ele um tempo. Vou usar ele. Na hora que alguém falar uma ofensa muito boa aí, eu vendo. Senão, eu vou ficando com ele. O carro, o tabuleiro do carro é zero. O painel do carro funciona tudo. Vamos lá. Vocês viram, ó. Acenderam as luzes. Ó lá, o marcador de combustível começou a subir. Bateu, pegou, ficou na lenta. Ó lá, o marcador de combustível. Temperatura tá frio ainda. O carro é álcool, galera. Carburado, 90, né? Os de injeção, 90, é só os EF. Olha aí o barulhinho desse carro, galera. Parece que ele ia subir, ó. Olha aí. É muito gostoso. É muito silencioso. O carro é uma delícia, galera. Tá tudo funcionando, tudo bonitinho. Buzina de Monza. Galera, ar, tudo certinho. Aí, vou desligar ele aqui. Vou abrir a mala lá pra vocês verem a porta-mala. Mas antes, eu quero que vocês vejam isso aqui, galera. Uma chave reserva GM original quebrada. A chave ali que tá ali também é GM e tá quebrada também. Muito velha, muito fina, né, galera? Quebra, resseca. Galera, isso aqui tem um tufo de multa que a dona Catarina tomava. Ela guardou tudo. Tem um tufo de IPVA que pagava a época do IPVA. E tem um tufo de licenciamento que a época é só do licenciamento. Até o final mesmo, até quando ficou com ela. Então, ela tem esse registro de 95 quando ela pegou o carro até agora. Foi tirado no Jabaquara, lá na Metrocar. Manual, manual do computador de bordo. Tem o manual também do ar, condicionado. Galera, olha isso. Todos os documentos de 95 pra cá. Aí, ela tem uma cópia do recibo de quem ela comprou em 95. E ela tem uma cópia do recibo de quando passou pro nome dela. Acho que no inventário aí do marido dela. Galera, muito, mas muito bacana mesmo a história desse carro. Legal que eu sempre tive... Eu sempre vi esse carro, galera. Pra quem não lembra, esse carro aqui ficava em frente à minha escola. Eu estava no colégio Glorinha, por caramba. Aí, ela morava numa casa da frente, assim, do portão que eu saía e entrava. E ele ficava sempre na garagem lá. Só que, tipo, eu sou de 87. Em 95, meu, esse carro aqui era o carro... Tipo um Vectra quase novo aí, um Cruze, né? E quase não tinha carro, né, galera? Eu via aquele monzão com aquelas lanternonas. Eu sabia que era o clássico, o mais top. Eu falei, nossa, que monza bonita. E aí, ela sempre, a senhorinha, dando ré, descendo a descidinha ali do portão da casa dela, saindo com o carro, tal, tal. Você vê que ela sempre... E depois de um tempo, comecei a mexer com o carro, eu via ela passando. Porque esse colégio é duas quadras da casa da minha mãe e do meu pai. Então, eu tô sempre na casa da minha mãe e do meu pai. Eu via ela, operante com monza ainda. Sempre falava. Uma vez eu cutuquei. Falei, ó, vê se ela não vende. Falei com os parentes dela, com essa filha, os netos dela. Ah, não vende. Ah, tem dó de vender, tá usando. Aí, chegou uma época, falou de vender, fui lá ver o carro. Não vendeu o carro pra mim. E depois, um tempo, uma pessoa me falou, ó, sei de um monza sem acesso assado. E a pessoa vai vender. Eu falei, é, fui lá, falei, é o monza da dona Catarina. Ela falou que ia me falar quando vendesse. Ela não me falou, nem lembrou, na verdade. E aí, eu fui lá. Falei, ó, voltei. Você falou que não ia vender o monza pra mim, mas eu fiquei sabendo e voltei. Daí, ela falou, não, ficou feliz de vender pra mim. Tem história lá no canal. Eu comprei o monza, eu falei pra ela que eu não ia vender o carro, assim, tipo, logo. Eu ia revitalizar todo o carro. Eu quero ver se ela estiver bem, assim. Eu vou levar ela pra dar uma volta com o monza. A hora que o carro estiver prontinho. Eu falo assim, ó, vai ser como você pegou em 95. Fazer ela dar uma volta, botar ela pra dirigir. Quem sabe? Vamos ver se eu consigo fazer isso na semana que vem. Gravar um vídeo pra vocês com isso aí. Vou tentar combinar com ela. E é isso. E aí, comprei o monza. E o legal de toda essa história é que eu vi o monza na rua. Não tem como você ver o monza assim, se você não ver a placa, não marcar a placa. Você não gravar. O monza é comum. O monza cinza, né, galera? Aí, ó. Essa porta, galera, tá fechando um pouquinho mais pesada. Por causa que eu troquei a borracha, tá? Antes que os caras xingam aí, ó. Essa borracha é a única borracha nova. Ela tava rasgada embaixo. Eu troquei. Então, ela tá com um pouquinho mais de pressão. Então, essas outras portas aqui, ó. Relojinho. Essa aqui tá com um pouquinho mais de pressão. Tem que deixar a porta fechada um tempo pra ela poder acostumar. Foi só trocar a borracha. Não foi mexida em nada da regulagem. É... Ah, o monza é normal. O monza cinza, noventa, é normal. Mas o que que me diferenciava de eu ver ele? Primeiro era a placa, né? Esse número doido aqui que eu não gosto, mas é o número dela. Meia, meia, meia. E o segundo, quando eu vi ele de lado, era esse aqui, ó. O adesivo Ordem Progresso. Ame a sua terra. O adesivo da bandeira do Brasil. Foi ela que colocou. Perguntei pra ela quando fui resgatar. Ela disse que foi ela que colocou. Eu falei que ia deixar o adesivo e tá aí, ó. O adesivo desbotado, desgastado. Como assim? Como todo brasileiro, eu sou um bom brasileiro que ama a minha terra. E é isso. Vou deixar o adesivo ali. Não vou pôr isso no filme. Vou usar esse carro aqui. Nossa, você vai usar a monza velha, mas... Esse, galera, é automático, com arco, com vidro e retrovisor elétrico. Funciona tudo. Direção hidráulica. Por que não? Ah, mas você vai usar um carro antigo? Boa. Ué. É um carro igual o outro, galera. Isso aqui, na época que ele era zero, ele era o carro. Hoje em dia, ele continua sendo o carro, né? Carro muito bom. O motor dele é zero. Então, pra quem não viu o vídeo no canal, ela fala que foi feito o motor alguns anos atrás, mas rodou muito pouco. E quem funciona e vê esse carro funcionando, vê que realmente é zero. Uma das coisas que eu não fiz, pessoal, eu não coloquei os apliques originais. Nessa ida pra lá, pro funilheiro que me deixou na mão, ele perdeu um dos apliques. E ele não tinha os spoilers embaixo. Ele só tinha os dois apliques e um ou dois spoilers, faltava um no canto aqui, ó. Eu comprei o original GM, os apliques, né? Os spoilers, de baixo ali, né? E os apliques, ele perdeu um. Então, eu acabei colocando dois paralelos de boa qualidade. Coloquei nele e a hora que eu achar um aplique de qualidade, vou trocar os apliques e manter original o carro. Então, esse carro aqui, falta trocar os apliques, que eu quero fazer isso, né? É uma vontade que eu tenho. Falta trocar as lanternas, que tá revitalizando. Colocar um Bluetooth no rádio. É um acabamentinho outro ali, que a gente ainda vê e que acha que tem que fazer. Mas vamos fazer conforme der. Ah, deixa eu mostrar o porta-malas pra vocês. Que legal. O porta-malas dele é todo original, galera. E ele é... Ele é com o Step Goodyear de época. Mantive o Step de época, né? Vou abrir aqui o porta-malas pra vocês verem. É elétrico também, né? Funciona. Aqui, ó. Trava elétrica. E, ó. Carpete todo original do porta-malas. Tem um pão traseiro. E aqui, ó. Aí tá o macaco, a chave de roda GM. Ó, o macaco, a chave de roda GM. Macaco GM. E o Step com o Goodyear. O famoso Grand Prix S70. 18570 original do Monza, né? Aqui com a trava. Roda também na mesma... Ali é o chassis. Ó, quem não sabe onde fica o chassis do Monza aqui. E aqui o tapete é original. Velhinho mesmo, mas é original. Assim como a dona Catarina usava. Tá bom? Aí a pintura da tampa traseira também é original. Aqui também fica colocada borracha nova. Então, tem que dar uma batidinha um pouquinho mais firme, né? Aqui também ainda tem que fazer mais uma regulagenzinha. Ele tá... Ele solta... Isso aí também é uma coisa que tá me incomodando. A hora que a gente aperta aqui, ele tá soltando a regulagem do capô. Provavelmente vai ter que fazer uma soldinha por dentro ali. Aonde faz a rosca. Às vezes ela fica afrouxando a hora que a gente aperta. Não sei se espanou alguma coisa. Vamos ver isso aí. Pra ficar igualzinho esse lado aqui, ó. Bonitinho aqui. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Só um conteúdo mesmo simbólico pra vocês. No próximo vídeo, talvez, se eu for levar ela pra ver o carro. Mostrar uma reação dela vendo o carro. Eu mostro pra vocês o carro no elevador. Pra vocês verem por baixo como esse carro é bom. Olha isso, galera. Ele tem os tapetes também, ó. Esqueci de mostrar. Os tapetes originais de época. Ó. Atrás é interiço, ó. De Monza mesmo, viu? Não é de caminhoneta adaptada, não. Ó. Usado, né? Originais do Monza. Que legal, né, galera? Isso aqui é difícil de ver também. Preservado em ótimo estado, ó. Fechamento de porta. Todas as portas são assim, ó. Inclusive é do motorista. Só que, como eu disse, tá com borracha nova. Mostrar o cofre. Não mostrei o cofre, né, galera? Tô... Nossa, que vídeo, mas... Tô falando, falando, falando e não tô mostrando o que precisa mostrar, né? Vamos mostrar o cofre pra vocês ali. Vamos lá. O cofre, eu tentei preservar o mais original possível, né? Nós não fizemos nem lavagem no motor, não precisou. Ó. Frente toda original, aqui tudo original ainda. Bateria nova, eletran, ignição Bosch, ó. Bobina original, aí, ó. Carro tudo original, os reservatórios GM. Purificador original. Não tem vazamento, tem uma bombinha de retorno aqui original. Tudo GM original. Só foi revisado, né? Trocado vela, cabo de vela, limpado carburador, água de radiador, fluido. Foi revisado tudo, galera. Funciona tudo. Até luzinha do capô aqui, que não funcionava, a gente fez funcionar. Ela tava quebrada, na verdade, a gente trocou. Catei de um Monza doador, uma original, inclusive. Aí, ó. Vocês podem ver que tem as marquinhas de... Conforme, ó. Uma manutenção de ar-condicionado, ó. Tá vendo? Fribel, ar-condicionados. Eu deixei tudo como era o carro, quando eu peguei dela. E eu quero mostrar esse carro pra ela, pessoal. Vou fechar. Eu quero mostrar esse carro pra ela, pessoal. Quero chegar lá, encostar na rua e falar, ó. Lembra do teu Monza? Olha ele aí, ó. Falei pra você que eu ia deixar ele zero. Eu deixei. E aí, mostrar, ver a ação dela. Ver se alguma... A filha dela, que a gente conhece, também estará presente pra ela ver. E aí, é isso. Mostrar, ver o que ela vai achar, o que ela vai ver, o que ela vai pensar do carro. Mas antes, eu quero colocar as lanternas novas. Melhorar mais algumas coisinhas pra poder levar pra ela. Vamos ver se essa semana eu acabo. E semana que vem, a gente leva pra ela ver. Como será que vai ser a reação dela? Será que ela vai querer dar uma volta? Será que ela é dirigindo? Eu tenho coragem de deixar ela dar uma volta, tranquilamente. Ela fala, não, eu quero. Muita aí. Anda aí. Só pra ver como é que vai ser a reação dela. Vou tentar levar pra dona Catarina Monza. Comenta aí se você acha que eu devo levar. Tá bom? Um grande abraço a todos. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma